Ela Dorme Eu não sei que se na brava Deus me deu essa pagar Ela dorme, dorme, dorme o dia inteiro Pois essa minha casa já virou-se no chiqueiro Eu ando meio triste, deu um tempo pra cá Eu inicio o bebê e tô bebendo sem parar Essa gente anda falando que não posso continuar Você pegou do meu dinheiro, o que é que tem de se aplicar? Ela dorme, dorme, ela dorme sim Eu não sei que se na brava Deus me deu essa pra mim Ela dorme, dorme, dorme sem acordar Eu não sei que se na brava Deus me deu essa pagar Ela dorme, dorme, dorme o dia inteiro Pois essa minha casa já virou-se no chiqueiro É pra enfrentar uma vida Eu levei ela no baile, no baile do Joaquim Digo lá, ela dorme, sobra mais uma pra mim Malala não dormiu, pulou a noite inteira Ficou igual dessas velhas que não sofrem da escadeira Não sei qual a razão dessa minha vida Não sei se essa mulher já não está adormecida Ela dorme, dorme, dorme o dia inteiro Pois essa minha casa já virou-se no chiqueiro Ela dorme, dorme, dorme o dia inteiro Pois essa minha casa já virou-se no chiqueiro Vai pulando, meu amor Quero ver se tu aguenta até mais tarde Fejo só a minha paciência que eu tenho pra enfrentar Trabalho o dia inteiro para a vida melhorar Mas quando encerra a noite deito pra me descansar Ela vira na cama e já começa a se queixar Dói aqui, dói ali e dói por todo lugar Aí eu me levanto na cozinha a fazer um chá Ela dorme de novo, não consigo acordar Ela dorme, dorme, dorme o dia inteiro Pois essa minha casa já virou-se no chiqueiro Ela dorme, dorme, dorme o dia inteiro Pois essa minha casa já virou-se no chiqueiro Acorda, olha o chá Deixa eu dormir Acorda, boa, boa, boa de cama Fejo só a minha paciência que eu tenho pra enfrentar Trabalho o dia inteiro para a vida melhorar Mas quando encerra a noite deito pra me descansar Ela vira na cama e já começa a se queixar Dói aqui, dói ali e dói por todo lugar Aí eu me levanto na cozinha a fazer um chá Ela dorme de novo, não consigo acordar Ela dorme, dorme, dorme o dia inteiro Pois essa minha casa já virou-se no chiqueiro Ela dorme, dorme, dorme o dia inteiro Pois essa minha casa já virou-se no chiqueiro Ela dorme, dorme, dorme o dia inteiro